Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Dois minutos são necessariamente escassos para saudar o ato de cidadania de João Rosa Penedos e de mais de 4.400 cidadãos que se dirigiram à Assembleia da República com a petição de hoje em apreciação visando a salvaguarda da Lagoa Dóbitos. Cidadãos que, em meu nome pessoal e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saúde vivamente. São escassos também para restar com apreço os projetos de resolução apresentados pelos grupos parlamentares dos Verdes, do PCP e do Bloco de Esquerda. E são, claro está, acessais limitados para me referir com profundidade à importância do maior ecossistema lagunar costeiro português e aos problemas que o mesmo enfrenta. Falar da Lagoa Dóbitos hoje é falar da urgência de uma intervenção global visando assegurar o seu bom estado ambiental e ecológico, nomeadamente através de uma estratégia de salvaguarda que passe por uma utilização mais racional daquele espaço, pela manutenção de atividades concentrâneas com o seu valor ecológico e muito especialmente pelo bom encontramento das populações ali residentes. populações há séculos conhecedoras das dinâmicas de funcionamento do sistema lagunar e que desde os anos 50 muitos têm contribuído para evitar a sucessão natural que teria já transformado um dos símbolos maiores do nosso património natural num bosque em característico. populações que dela dependem para uma multiplicidade de atividades económicas pesca, apanha de bivalves, uso recreativo e que precisamente por isso são os principais agentes mobilizadores de uma estratégia de salvaguarda da Lagoa Dóbitos que possibilita o enquadramento de todas as atividades que ali se desenvolvem e que simultaneamente contribua para evitar a sua degradação física. nesta estratégia, por todos ambicionada, assume especial importância um plano de dragagens permanente e de recuperação de dragados em articulação estreita com os municípios de Óbidos e de Caldas da Rainha e, por outro lado, ações de intervenção para a eliminação de poluição difusa e um melhor tratamento das águas residuais no espaço geográfico de influência da Lagoa. Ao longo dos anos, estas têm sido preocupações permanentes os símbolos responsáveis pela pasta do ambiente em Portugal, como bem assinalam os peticionários, embora as soluções gizadas não tenham sido sempre as mais concentrâneas com a dinâmica da própria Lagoa e com a importância ambiental que a mesma tem para a região e para o país. Saibamos, pois, aproveitar o impulso deixado pelos nossos 4.405 concidadãos no sentido de alcançar o desejável consenso parlamentar e governamental em torno de medidas concretas e financeiramente sustentáveis que permitam manter e valorizar a maior Lagoa da Europa. Muito obrigado.